Infecção urinária de repetição e candidíase. Pergunta da Vanessa Leite. Então é assim, você está com síndrome fúrgica. Então o que você vai fazer? Aqui, a conexão da consulta, junto com algumas técnicas que a gente faz, técnicas de eletromagnetismo, por exemplo, bidote, a gente consegue escolher o antifúrgico ideal para cada pessoa. Se você está em escassez por conta do medo e não pode pagar uma consulta, a primeira coisa que você vai fazer é aprender algo. Então você vai tirar o foco da doença, porque essa doença, ou ela serve para você se vitimar, ou para você não morrer, ou para você não enlouquecer, ou para você se conectar com a vida. Essa é a única que é a interpretação sábia. A única interpretação sábia da doença, essa doença tem uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado.